E aí galera, a vida de opaleira as vezes traz surpresas, a gente resolveu dar o upgrade no motor do 81 e aí a gente colocou os cabos de silicone, colocou as mangueiras, que tem até a descrição aí no vídeo, no link, só que nós resolvemos colocar uns tuchos secos, então a gente resolveu secá-los, a gente conseguiu tirar todos os outros, menos o último, para variar, o último agarrou, e já tentamos de tudo e ele não sai, não sai, não sai, não sai. Então agora a gente vai ter que fazer um serviço, o Hélio vai explicar para a gente como que a gente vai fazer para remover esse tucho que não quer sair. Conta para nós, o Hélio. Então, Caio, aqui para começar a gente vai tirar as mangueiras de água, né, desparafusar os dois suportes, do lado direito e do lado esquerdo, colocar a girafa e suspender o motor para cima para a gente remover o carro. Galera, a gente começou a suspender o motor, né, soltamos as mangueiras, soltamos o suporte, e quando a gente começou a pensar em tirar os parafusos do carro, a gente estudou uma possibilidade. O que a gente fez? A gente pegou uma maquita e fez um rasgo no tucho para que a chave de fenda pudesse entrar nele. Então a gente enfiou a chave de fenda aqui no buraco, que a gente acabou de criar, e o Hélio está lá embaixo. Vai lá, Hélio. Vai bater o contrário para a gente terminar de sacar o tucho. De novo. Ó, ele ainda está bem travado. Ó. Tá saindo? Tá saindo? Tá saindo? Por que eu vou girar ele para cá? Achar mais para cá não? Tem não. Tá saindo. Acho que mais uma, velho. Pera. Aí. Uai, por que que tá escapulindo? Vai. Ó, pode ir. Ó. Começou a sair. Vai sair, fecha o olho, hein. Vai. Peraí. Maldiquinho. Opa. Vai. Nossa. Tá preso mesmo. Pode achar mais aqui, cara. Porque a barra tá no meio à frente. Pois é, tenta rodar para cá. Aí. Vai. Porque ali o frio está mais fundo. Porque eu não tô conseguindo rodar ele ali. Aí. Tenta bater na chave. Ó. Falta mais um pouquinho, cara. Já tá até bambu já. Peraí. Vamos tentar a última na chave. Aí. Bate na chave. Mais um. Mais um. Ó. É isso aí, galera. Então a gente removeu o arranque. Tiramos o motor de partida. E aí a gente teve acesso ao tucho. Agora é encaixar o motor de novo. No lugar. E secar os tuchos. Aí na descrição do vídeo. Tem o link. Vocês podem acompanhar. Como que faço para fazer o procedimento para secar o tucho. Graças a Deus, né, Tentei? Graças a Deus. Precisamos tirar esse carro. É isso aí, galera. Até a próxima. Tchau.